Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal para vocês gurizada Dessa vez aqui para mais um Supply Drop Opening galera E dessa vez aqui nós temos aqui 8 recompensas para abrir Mais uma arma de combate e mais uma arma garantida gurizada Um suborno de uma arma garantida Então vai ser duas armas nesse episódio Então se você já gostou desse Supply Drop já deixa o like galera Fico muito agradecido pelo feedback dos últimos vídeos do canal Vocês tem dado bastante like Então já deixa o like para ajudar nesse vídeo aqui Que está me dando muita motivação para eu voltar a trazer bastante vídeo Como eu trazia antigamente para vocês E ainda temos mais 70 chaves lá para a gente estar abrindo E é graças ao nosso inscrito Bruno que emprestou a conta dele Na verdade eu nem pedi para gravar na conta dele Ele que quis, ele falou que talvez eu desse sorte para ele aí Então ele pediu para me abrir Faz algumas semanas que eu estou com a conta dele aqui Ainda não tinha gravado Então um abraço aí para o Bruno e valeu por me emprestar a conta E vamos ao que interessa Vamos aos pacotes galera Eu vou começar abrindo esses 8 que nós temos aqui E vamos lá ver o que vai vir no primeiro Está piscando um Elite ali Um épico na verdade né Faz tanto tempo que eu não abro que eu nem sei mais o nome Mas veio o Pirarucu moleque Pirarucu velho Tem que pirarucu mesmo né velho 5 chaves de volta Vamos lá para mais um Casalber vai me contratar né moleque Agora não veio nada Veio aqui o Vedita aqui batendo num cara ali Vai dizer que não parece o Vedita esse cara mano Roupinha azul ali, o cabelo amarelo E veio 20 chaves de volta velho Que beleza cara Vamos lá, vamos para mais um, bora lá Hoje eu vou ficar feliz né cara Qualquer coisa que vim aqui já é lucro Duas armas é certo que vai vim Então se vim alguma coisa aqui é lucro moleque Vamos lá velho Nossa Passou o épico ali Cara Nesses pacotes aqui especial velho Que eles dão 10 Nunca vem nada cara É muito nerfado isso aqui Veio uma camuflagem épica para Shiva 3 cripto aqui de volta Bora lá galera Bora lá que tem mais 3 desse aqui ainda Talvez venha alguma coisa Normalmente no final O jogo até te presenteia com alguma coisa Presenteia né Vê se essa camuflagem aqui parece ser da hora velho Para pistolinha velho Só que pistolinha né Não faz tanta diferença Vamos lá galera 2 Falta 2 moleque Os últimos 2 cara Nossa senhora mano Tá difícil velho Pelo menos a gente tem 120 cripto aqui Depois vai dar pra gente abrir mais É cara Não veio nada nesses aqui de 10 mano Esse aqui garante uma arma corpo a corpo Vamos abrir esse de corpo a corpo primeiro galera Vamos abrir esse corpo a corpo O que que vai vir? Veio um machado moleque Quantos cripto aqui? 20 cripto aqui de volta Cara Esse aqui sim velho Esse aqui valeu mano Vem um panda aqui Destrói e queima Deixa eu até ver Vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Tá aqui Galera Comenta aí embaixo Se todo mundo ganhou esse negócio aqui mano Porque apareceu na minha conta lá também E eu não sei Comenta aí embaixo Se todo mundo ganhou Mas tá aí ó galera A gente acabou de tirar O machado moleque Vamos lá galera Hora da verdade Eu vou deixar pra abrir depois Vamos abrir as cripto aqui primeiro Vamos lá galera Vamos ver se nas cripto aqui Vem alguma arma Vai 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 Que 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 tá brilhando ali Ó 20 cripto aqui de volta Esse aqui valeu a pena mano Vamos lá Mais um velho Mais um velho Vai vir alguma arma nova Vai cara Vai épico Agora épico Tá virando ali Escriba Não foi bem Que eu pedi né cara Mas Vamos lá Talvez tem mais 4 desse aqui ainda Vamos ver Que que é isso Provocação da Urch Rider Depois a gente vamos ver Pior mano Me esqueci de mudar Deixa eu mudar aqui Vá que agora dê sorte Tem que botar a Urch Rider né moleque A gente aproveita E vê O que que O que que era aquele bagulho Que veio pra ela Deixa eu ver Acho que é isso aqui Ó Vem uns drones ali Que da hora Caralho mano Que pica Deixa eu ver isso aqui Esse aqui não Caralho Que pica Isso aqui Olha só Caralho mano Que pica Esse bagulho Na moral Gostei demais Deixa eu até equipar O Urch Rider aqui Vamos com o Falcão Vamos terminar De abrir aqui A gente tem mais três Galera Mais três Vamos ver se o Urch Rider Faz diferença mesmo Vai lá moleque É agora É agora Não é agora Não é agora Galera Você que tá assistindo aí Comenta agora Qual arma A de A arma mesmo Que vocês acham Que vai vir Comenta aí embaixo Vamos ver quem vai acertar Mas tem que comentar agora É uma armadilha Pro Nomad Vamos ver mano Ah não dá pra equipar Só dá pra equipar no 28 Vamos lá galera Talvez seja o último Vamos lá Depois dá pra gente queimar As duplicatas ainda Vai 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 Tá girando Tá girando Tá girando Tempestade pra Gorgon Ah esse Big Bang aqui Parece ser da hora Também Vamos queimar as duplicatas Como é que faz Aqui beleza Vamos queimar Ah não vai dar Pra abrir mais um Então vamos lá galera Comenta aí embaixo Agora qual arma Vocês acham que vão vir 10 segundos Se vocês comentarem 1, 2, 10 Foi Vocês comentaram já Moleque Vamos abrir aqui agora Vamos ver quem vai acertar Vem uma faca E agora HG40 Nada FFAR É cara É uma das melhores Armas que tenho Valeu a pena Caralho Valeu a pena É uma das armas Supply Drop Essa aqui é uma das melhores É claro que tem Essa aqui também A Me esqueci A Pacekeeper Também é boa Mas a FFAR Tá muito boa Eles diminuíram o recoil Dela Ficou boazinha até A fama do Black Ops 1 Pra quem não sabe Vamos tentar queimar A duplicata aqui Ver se vai Dá pra queimar Cadê Mercado Negro Beleza Se eu queimar um só Não vai dar Então a gente vai ter que abrir o G10 Galera O G10 vai ser o salvador Vai dar pra abrir o G10 Moleque Vai vir agora Olha lá O que que eu tô falando O que que eu tô falando Veio Uma luz pra Black Cell Show Vamos lá galera Vai ser o último O último do vídeo de hoje E no G10 Nunca vem nada Né cara É foda Né gurizada Não tem Não vem nem duplicata No G10 eu acho Não vem Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like O favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam O que vocês acharam Desse vídeo aqui Lembrando galera Ficou muito agradecido Com o feedback de vocês Deixa o like nesse vídeo Apoia o canal aí Pra nós voltar A postar vídeo Pra caraca Agora que vai lançar O novo COD Vai ter muito vídeo Aqui no canal Beleza Conseguimos aí Tirar O machadinho E a FFAR Valeu o seu like Valeu o Bruno Que emprestou a conta Então é isso aí Valeu Falou